Fala galera, chegando com as primeiras informações desta sexta-feira, tá chegando a hora em Mineirão lotado, 60 mil torcedores no domingo contra o Criciúma, daqui a pouco tem treino na toca da Raposa 2 e vamos ver o que fará o técnico Paulo Pessolano com certeza começando a montar o time que joga contra a equipe do Criciúma, o Paulo Pessolano que deve ter algumas voltas entre os titulares principalmente nas duas alas, pode ter a disposição de novo para começar depois de um descanso para o Wesley Gasolina na ala pela direita e na esquerda ele testou o Bruno Rodrigues, isso não deve se repetir no jogo diante da equipe do Criciúma e o Bidu pode voltar ali a ser o titular, bastante elogiado nos últimos dias pelo técnico Paulo Pessolano e muito provavelmente marque o Cipriano também voltando a ser relacionado para quem sabe no decorrer do jogo fazer a estreia com a camisa celeste, ontem eu trouxe a informação o Shakhtar Donetsk fez uma consulta ao staff do jogador tentando uma volta, o Shakhtar acabou perdendo um atleta por lesão lateral esquerdo e tentou a volta do Cipriano, claro que o Cruzeiro teria que concordar mas nem o Cipriano quis, quer continuar no Cruzeiro, vai continuar no Cruzeiro e claro está de olho nesta primeira oportunidade de vestir a camisa celeste o Shai é que volta a ficar disponível, está treinando normalmente, o Shai até perdeu alguns treinos na semana passada por causa de uma pancada que ele tinha recebido no tornozelo ainda lá contra o Londrina, ficou fora da lista dos relacionados contra o Sampaio e agora treinando normalmente também à disposição do técnico Paulo Pessolano vamos ver o que fará o Pessolano e até em termos lá de ofensividade ele que começou contra o Sampaio com Rafa Silva e com o Edu, repete isso ou apenas o Edu continua, já que está marcando gols, Luvanor pode voltar, ficou fora também lá contra o Sampaio Correia, são algumas das dúvidas que tem o Paulo Pessolano para este compromisso contra o Criciúma, eu falei de Mineirão lotado, ingressos esgotados amanhã tem a retirada da gratuidade no Barro Preto e o Cruzeiro vai fazer a varredura e informar ao torcedor o que tem ainda de disponível é aquela última carga que volta para o sistema compras que não foram efetivadas, enfim isso vai ter ainda à disposição para o jogo de domingo e por isso a expectativa é de um público na casa dos 60 mil ingressos uma carga total de 61 mil bilhetes aí acaba tendo uma quebra, tem a questão também da torcida do Criciúma então vamos aguardar, mas será um grande público para tentar empurrar o Cruzeiro rumo a mais uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro e a rodada já começa nesta sexta, tem jogo importante os jogos importantes estão aí na tela para a gente acompanhar o Grêmio surpreendeu a todos, demitiu o Roger, anunciou a volta de Renato Gaúcho ele ainda não estreia, o Grêmio hoje joga contra o Vila Nova em casa o Grêmio vivendo um momento muito ruim, precisa da vitória e o Vila só fica atrás do Cruzeiro em termos de invencibilidade neste momento na Série B do Campeonato Brasileiro o Cruzeiro se não me engano está a 10 jogos sem perder e o Vila Nova está a 9 jogos sem derrota na competição amanhã um sabadão o bicho vai pegar, tem Brusque e Vasco tem CRB Esporte, tem Bahia e Tombense e tem Operário e Londrina Londrina que é o quinto colocado, está neste duelo paranaense na rodada tentando se aproximar do grupo dos quatro primeiros na Série B do Campeonato Brasileiro está falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos